Edson, vai passar pra agora. Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Edson... Boa noite, Vito. Manda um xero pro meu amigo Aleph. Ele é apaixonado por você. Aleph, um abraço e um beijo bem gostoso e carinhoso pra você, meu amor. Mas lembre-se, tudo de maneira masculina, pra você não confundir as coisas. Ó, essa música, ela é tão massa, ô... ô Jonas, que ela já tem aqui...